Hoje a gente escolhe nossa leitura conjunta de setembro e também tem sorteio aqui no canal. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literária Primeira Prateleira. Bom, esse vídeo aqui, eu espero que ele seja bem rapidinho, é um vídeo para a gente escolher, eu vou abrir votação para a gente escolher nossa leitura conjunta do mês de setembro no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, nós já estamos com os livros de julho e agosto escolhidos, em julho vai ser A Cobrança, do Mário Rodrigues, e eu vou sortear um exemplar desse daqui para vocês no final do vídeo. Em agosto é o livro Nobel, do Jacques Fuchs, eu esqueci de pegar ele, então eu ponho a capa aqui para vocês verem. E para setembro eu resolvi dar quatro opções para vocês, para a gente escolher, então vocês podem votar aqui pelos comentários do vídeo e também pode votar ou no grupo do WhatsApp, quem pertence no grupo do WhatsApp, ou na página do Clube de Literatura lá no Facebook, está o link do grupo aí na descrição do vídeo. Então é isso, eu queria apresentar para vocês os quatro livros, desses quatro vocês podem votar em um, vota uma vez e a gente mais votado vai ser a nossa leitura de setembro. Bom, a primeira opção é o livro lançamento, foi lançado recentemente, da Ana Paula Maia, Enterra e Seus Mortos. Então, a Ana Paula, assim, ela já tem acho que sete romances publicados, os livros dela sempre estão sempre bem falados, né? Eu lembro do anterior dela que chama Assim na Terra como Embaixo da Terra, que, puxa, a Anath do Reino Demôniano leu, e eu vi mais pessoas falando, falando bem que gostaram do livro, então eu nunca li nada dela, então eu fiquei super curioso com a leitura dela, e aí eu pedi para a Ana Paula, ela me enviou o lançamento dela, então essa é uma das alternativas aí para vocês escolherem. A segunda, eu vou deixar os links de todos esses livros também aqui na descrição, para vocês poderem entrar lá na alza ou para ver a sinopse e ter mais informações dos livros para ajudar aí na escolha de vocês. Segunda opção para a gente escolher, também um lançamento, um livro que a Companhia das Letras está apostando muito, um livro que já foi lançado aqui, já tendo sido vendido para oito países, do Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, então tem gente aqui que já está lendo, já está resenhando esse livro, é um livro de contos, com uma linguagem bem inovadora, contos que retratam a vida nas favelas, nas comunidades de Morro, nas favelas do Rio de Janeiro. Eu conheci o Giovanni num evento, eu até sorteei já um exemplar desse livro aqui no canal, então aí eu conheci ele, eu vi ele lendo uns trechos do livro e achei bem interessante, então fica aí a opção para a gente ler aí em conjunto também. A terceira opção é um livro que eu ainda não tenho, eu preciso comprar, mas eu já cheguei a pôr ele aqui em votação para vocês uma vez, e eu vou insistir por uma segunda vez, porque é um livro que eu tenho muita vontade de ler, da Adriana Lisboa, Sinfonia em Branco, então é o livro mais comentado dela, mais falado, é um livro que, por exemplo, o escritor Rafael Galo, eu tive com ele recentemente, e ele me falou, Humberto, você tem que ler esse livro, é maravilhoso, é um dos livros, dos melhores livros que eu já li na vida, então já vi muita gente falando super bem também, então, e eu queria conhecer a escrita da Adriana Lisboa, que da, dos escritores contemporâneos, é uma das que tem sido mais elogiada, e eu nunca li nada dela, tive até num evento recente, que ela teve aqui no Brasil, porque ela mora fora, acho que ela mora nos Estados Unidos, e pude conhecê-la lá, ouvi ela falar, peguei o autógrafo dela, num outro livro dela que eu tenho, mas o que eu queria começar a ler mesmo, é o Sinfonia em Branco, então fica aí essa terceira opção, e por último, a quarta opção, para vocês votarem, é o Andalíros, do Rodrigo Tavares, então esse livro também, o Rodrigo me enviou, e aí eu já vi, a Tati Filtrin, já gravou um vídeo sobre esse livro, e ela falou muito bem, ela elogiou muito, quando eu comentei, quando eu recebi esse livro, esse livro acho que apareceu no book haul, aqui, ela comentou no meu vídeo, falando, Humberto, esse livro é uma ótima, seria uma ótima escolha, para vocês no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, para vocês lerem em conjunto, é um livro muito bom, tem a Rosana, que acompanha sempre aqui o canal, e a gente está sempre conversando por aqui, o meu grupo do WhatsApp também, falou, sugeriu da gente escolher esse livro aqui, para o clube, porque ela também leu, ficou encantada, achou muito bom, acho que a Mel Ferrar já leu também, tá, então, é um livro que tem um e-book, e agora saiu uma segunda edição nova dele, que eu acho que o Rodrigo até vende diretamente, então a gente pode até comprar, diretamente com ele, aí ele recebe até o livro autografado, qualquer coisa, eu ponho aqui nos comentários, a gente conversa aqui pelos comentários, conversa com o Rodrigo até, para poder comprar o livro, se esse aqui for o escolhido, a gente vê aí, um jeito de comprar diretamente com ele também, então, são essas as quatro opções de votação, recapitulando, Ana Paula Maia, com Interte de Seus Mortos, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, e Andarilhos, do Rodrigo Tavares, então votem nos comentários, ou lá no grupo do Facebook, mas não vou embora ainda não, não vou embora, que tem sorteio aqui no canal, então o livro que nós vamos ler em julho, agora no clube, é o A Cobrança, do Mário Rodrigues, e aí ele me mandou o livro, me mandou, está aqui o meu exemplar, que está autografado para mim, e aí ele me mandou um segundo exemplar, para sortear para vocês, então quem quiser participar desse sorteio, é para ler, para ler agora em julho, com a gente no grupo, então só participa do sorteio, se você realmente estiver afim de ler isso aqui, com a gente agora em julho, basta preencher, vou deixar um pequeno formulário, só com as informações já, para envio do livro, aqui na descrição também, preenche o formulário, que está concorrendo ao sorteio, se puder compartilhar esse vídeo, em alguma rede social, ou falar pelo Instagram, falar no Facebook, compartilhar o vídeo, eu dou uma chance extra para vocês, então é só o que vocês publicarem, seja lá em correto social, usa a hashtag, primeira prateleira, só para ficar fácil também, eu ver o que vocês publicaram, e dar essa chance extra, tá bom? Eu vou fazer esse sorteio super rapidinho, hoje é terça-feira, e na sexta-feira, já sai o resultado, porque eu quero enviar esse livro, na sexta mesmo, porque eu viajo no sábado, e aí eu volto só já, em julho, então eu quero mandar o livro para vocês, antes de eu viajar, para dar tempo de quem ganhar, acompanhar a leitura com a gente, agora durante o mês de julho, então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o joinha aí para ajudar, e se ainda não é inscrito, inscreve-se no canal, um abraço, até mais!